Olá gente, nós viemos aqui fazer um alerta aos inscritos do nosso canal Aventuras do Coração do Brasil, que o YouTube está cancelando alguns inscritos antigos do nosso canal, então se você não é inscrito, inscreva-se aqui, se você era inscrito e não sabe o que que houve e que cancelou, se inscreve de novo, ative o sininho e curta nossos vídeos, compartilhe, comente aqui embaixo que a gente vai estar sempre respondendo, na medida do possível a gente vai estar sempre respondendo, e em breve teremos novos vídeos com aventuras novas, ok? E se você conhece algum ponto turístico pouco conhecido, pouco mostrado ou nunca mostrado na TV ou nas redes sociais ou no próprio YouTube, ou seja, outra mídia, você nos comunique, comente aqui embaixo, olha Márcio, eu sei de um ponto turístico na cidade tal, que nunca foi mostrado na TV e nem no lugar, que a gente vai mostrar para você, ok? Vai mostrar para o Brasil, melhor dizendo, então não deixe de comentar, não deixe de dar a sua opinião também, se houver alguma coisa que está acontecendo e também que você não está entendendo, como esse cancelamento no YouTube dos inscritos, você também comenta e pergunta, Márcio, o que que está havendo? O que que eu não entendi? Por que que o meu comentário não foi? Por que que eu curti e não apareceu? Explica para a gente que a gente também está sem entender nada, o porquê disso, mas o YouTube está fazendo isso com alguns canais e com alguns inscritos, principalmente os mais antigos, então se houver, ouve com você, se inscreve de novo aqui, ativa o sininho para você ter as notificações de quando a gente postar um novo vídeo, vai aparecer para você, ok? Então não fique preocupado, a gente sempre vai estar postando vídeo e avisando, a gente só não está gravando vídeos novos novos no momento, por causa da pandemia, né? Porque tem algumas cidades que ainda estão com lockdown, estão fechadas e tal, a gente não está conseguindo entrar para fazer os vídeos, por isso que a gente está meio que parado nas gravações e tal, ok? Mas em breve a gente vai estar com novidades, com abertura, abertura já tem abertura nova, a gente vai estar com vietas novas, vai estar distribuindo adesivos para a galera que gosta, que curte o canal, então fica ligado aí que em breve a gente vai estar com novidades para vocês, eu não posso aqui adiantar nada ainda, porque tem algumas coisas que ainda estão incertas, mas a maioria está certa, então a gente vai avisando, de acordo com o que for acontecendo a gente vai avisando, fique tranquilo que em breve voltaremos com aventuras novas, aqui no Aventuras do Coração do Brasil, Brasil, então compartilhe esse vídeo e dê seu joinha, se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e ative as notificações do sininho, todas as notificações, porque sempre que houver vídeos novos, você vai receber a notificação, ok? E compartilha sempre que você puder, no Facebook ou em outras redes sociais, para que a galera conheça nosso canal, que vale a pena, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima, que será breve, aguardem! Abraços! Abraços!